Boa noite senhoras e senhores, estamos começando mais um na grelha com o Netão. E ó, estamos aqui no nosso novo cenário, aonde a gente vai gravar a nova temporada. Você deve até estar ouvindo o barulhinho por aí. Estamos no meio das obras, mas preparamos um programa mega especial pra vocês. Hoje vamos trazer os melhores momentos da primeira temporada. As partes mais engraçadas, mais emocionantes, as melhores receitas e música também. Quem não gosta de música? Então hoje vai ser um compilado dos melhores momentos da primeira temporada do Na Grelha com o Netão. E eu tenho certeza que você vai gostar. Assiste aí. Queria agradecer a todos vocês pela audiência incrível, por estarem com a gente na primeira temporada. E por tornarem esse sonho de ser um programa anual, com um estúdio, um cenário lindo e maravilhoso possível. Muito obrigado a todos vocês. E fiquem aí com o menu do dia do programa de hoje. De entrada, vamos mostrar o Igão e o Mítico ganhando a churrasqueira e a história que o Mítico foi parar em um ganinheiro. De prato principal, os quatro amigos, ou melhor, o Afonso Padilha vai fazer um arroz de luta, digamos assim. E de couveiro artístico, Fernando Sorocaba. Já no segundo bloco, teremos de entrada Ivan Moré contando a história do Fernandão e de quando revelou seu tímido coração. De prato principal, um flat iron e uma abóbora incrível que eu fiz para o meu amigo Igor 3K do Flow Podcast. E de couveiro artístico, Henrique Diego quebrando tudo aqui no Na Grelha com o Netão. Já no terceiro bloco, vamos ter a história do Renato Albani que merece palmas. Vai rolar sobremesa com o meu amigo Danilo Gentili me ajudando a fazer deliciosas panquecas argentinas. E no couveiro artístico do terceiro bloco, toca um samba aí com o Inimigos da Gafete. Vamos relembrar agora um pouco do nosso programa com os meninos do Pó de Pá. A história do mítico que ele se perdeu no meio de um churrasco e também aquele momento mega especial onde eles ganharam uma Largril. Assiste aí. Netão, tenho que te contar uma parada. Conta. Tão histórico com aquela churrasqueira ali. É mesmo? Uma vez eu fui na Largril, que eu falei assim, ah, cisto Netão pra caramba, né mítico? Casa nova. Sou metido a besta no churrasco. É mesmo, ele faz um bom churrasco, viu? Vou chegar o que? Vou. Ele faz uma picanha invertida que você tem que ver. Aí eu falei, ah, vou lá ver quanto que é. Chegue lá no churromão. Churrom lindo. Coisa linda. Eu falei, eu quero igual a do Netão, mano. Que era essa aqui. É essa aqui mesmo. Exatamente igual a essa. Exatamente essa. Aí eu falei, mano, eu quero aquela lá, não sei o que, de meu ar, maiar. Escuta o cheiro, c******. Eu falei, eu quero igual. A moça falou, igual. Eu falei, é. Eu falei, moça, quanto que fica? Igualzinho. Ela falou, ah. Aí eu falei assim. Netão é mó meu amigo, né? Depois eu volto aí, moça. E ela deve estar esperando eu se pá até agora, mas você sabe que eu... Não foi por mal. Era uma moça bem gentil, me atendeu lá, mó gente boa. Deixa eu te falar uma coisa. Eu só não tinha dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa pra vocês. Você vai fazer como o Gugu agora? Não faz isso, faz eu chorar. Se não, você falou... Não, você falou... Chega pra churrasqueira aí. Essa churrasqueira, ela deve ter te falado que é a churrasqueira que vai ficar pros teus netos. Que é a churrasqueira vitalícia. Isso, vitalícia pra sempre. Então ela tem um valor agregado do produto que ela é. Sabendo que vocês vinham aqui hoje, eu telefonei pra Estela Larriu. Mentira, mentira. E tem uma igualzinha a essa de presente pra vocês. Mentira, é sério? E o Engão conta essa história há três anos. Nossa, mano. Só que aí você vai ter que fazer churrasco de verdade, mano. Vai só a linguiça e... Quem duvidou aí? O quê? Se f***. É verdade, né? É verdade, é verdade. Eu não sabia que você ia chegar aqui falando isso, mas eu já tinha. Nossa, na hora que eu olhei ela, eu tenho uma história, tá ligado? É tipo... Não, é tipo... Eu sempre quis ficar com ela, mano. Quem é churrasqueira, quem gosta de churrasco isso aqui é... É a Ferrari das churrasqueiras. Não tem jeito. Mano, onde não vai... Não, não, né? Fica na boca, né? É o problema exótico. Vambora. 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 Pior vergonha que vocês já passaram no churrasco. Tipo aquele churrasco que deu tudo errado, que deu PT. PT. Já dei vários PT em churrasco. Era só um churrasco, irmão. Só um churrasco. E eu acordei e eu não lembrava o que tinha rolado, tá ligado? Era só um churrasco. Não, já acordei em galinheiro. Como assim você acordou no galinheiro? Mano, eu não sei como que eu fui parar lá. Eu só acordei e eu tava sem camiseta e eu tava... Isso tem vídeos, mano. Tem vídeo eu chegando em casa disso. E eu acordei num local sem celular, sem tênis, sem nada. Eu falei, nossa, me usaram, mano. Caralho. E aí eu perdido, não sabia onde tava. Tava fechado um lugar, um galinheiro. E eu tive que esperar. Na real não era um galinheiro. Era um estacionamento que tinha tipo uma área de galinheiro. Eu acho que eu nem vou querer ouvir o Adigão. É pior ou é melhor a sua? Mano, eu fui parar num lugar parecido. Ah, como? Melhor não falar. Vambora. Colocar aqui um pouquinho de sal de parrilha. Pimenta doena. Que é a quantidade certa? Ó, a gente joga uma fina camada, bem espalhada. E a gente joga do alto. Por quê? Se eu jogar ele pertinho, ele cai concentrado. Se eu jogo ele do alto, ele espalha. Sabe que eu trabalhei numa lanchonete muito famosa, né? E aí, essa lanchonete muito famosa. E eu aprendi tudo lá. A gente usava um saleiro, que a gente tinha que vir de uma certa altura, que era daqui, e dá uma batida firme, assim, e tal. E aí, acho que caía por volta, diziam, volta de 5 graminhas, acho que era. Acho que é 4 gramas. 4 gramas. Um pouquinho. Mas era meio que assim mesmo, sal com pimenta, né? Mas aquela... Por que que tem aquela coisa de bater o sal que tempera? Mano, porque a gente dá uma molécula aqui. Por que que essa parte faria? Posso falar a verdade? Fala, meu. Verdade verdadeira? Porque esse cara ganha dinheiro, hein, mano? Não, não é só ele. Eu já vi mais gente fazendo. Não, não, mas tudo começou com ele. O cara conseguiu ficar mundialmente famoso com o gesto, jogar sal aqui. Tá errado ele? Não. Os restaurantes dele tão bombando, bombando, todos eles, todos os restaurantes dele bombando. A gente foi no Qatar, tava lá. É. Bom pra caramba. Bom. Faturamento absurdo, todo mundo quer ir lá, tipo assim, foi uma estatalidade mágica dele. Posso ser sincero? Hã. Você faz churrasco melhor, eu juro. Caraca, mano. Não, eu juro, eu juro. Não, eu juro, eu juro. Não, eu tenho que ter uma parreladinha, não. Deixa eu dar uma olhadinha. Olha, nossa geladeira ainda tá vazia, mas aposto que nessa hora você já tá ficando com um pouquinho de fome. Então, vamos lembrar uma receita aqui que eu não posso nem falar o nome, mas começa com um arroz, feita pelos quatro amigos e especialmente pelo Afonso Padilha. Assiste aí. Deixa comigo o que eu vou fazer. Vai fazer um arrozinho que é receita de família, chama arroz de p***. O que é isso, Afonso? Agora eu quero ver se ele consegue ligar o fogão. Foi sua mãe que te passou essa receita? É da avó, é da avó, é da avó. Deixa os caras te zoar assim, não, Afonso. Não vou zoar, não. Se não põe a mão de mentira. Desculpa, gente. Põe a avó, vó. A gente trouxe quatro comerciantes de stand-up. A gente tinha que estar preparado pra isso. Pera aí, não é pra comer a carne, é de um arroz. Sabe por que chama arroz de p***? Vocês também não tem cultura nenhuma. O que acontece? O que é que chama, né? Porque quando a p*** chegava do trabalho, p*** trabalhadora também, tá? Ela dizia, deixa aí o da p***. E aí o que acontece? Ela chegava, pegava tudo que tinha na geladeira junto com arroz e aí fazia o arroz de p***. Pera aí, pô, também. Entendeu? O que é o que chama de carreteiro. Mas eu faço isso também, então eu sou uma p***. Olha a família, olha lá, deixa o bacon primeiro. Vai falando enquanto o bacon tá fervendo aí, Netão. É com você, Netão. Aqui, filma aqui, pai. Cadê? Cadê alguém? Seu pai, sabe que seu pai tá aqui? Não, mas é que eu gosto de chamar todo mundo de pai como eu não tenho uma referência paterna. Olha lá. Aí, ó. Olha lá, olha lá. Calma, calma. Mas aí, a assadeira é grande. Você cuida da carne, eu cuido do arroz, tá? Pô, mas é que eu... Abaixa o fogo, abaixa o fogo. Abaixa o fogo. Sim, chefe. Tá bonito. Ele é bem conveniente, né? Olha aquela jogadinha, aquela jogadinha. Olha lá, olha lá. Isso aí é chinês, faz isso pra c***. Mais arroz. Olha lá, mais arroz. O cebola não precisa ir no arroz, não? Eu já coloquei, ó, cebola quando eu tava fritando bacon e a calabresa. Só que a gente tinha estimunha. Só que a gente tinha estimunha. Eu fiz curso de cozinheiro auxiliar no Senac. Ah, isso. Toma. Aí sim. E o curso de churrasqueiro do Netão também, tá? Aí, aí deu moral. Aí tá pesado pra cara, isso aqui pra quebrar um punho. Deixa eu. Vai. Vai se amostrar. Ah, já quer se amostrar, né? Ai, 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 ai. Eu gostei muito do que o Netão falou agora. Deixa eu fazer, deixa eu fazer. Não é só eu, não é só eu. É o bolo é minha, deixa eu jogar. É o cara que sabe ensinando, o cara que sabe mais ou menos. Quando você roubar uma bananinha aí, nós não vamos roubar, mano. O botoneiro fala. O clareiro com o meu sem sal. Todo churrasco precisa de uma boa música. E não há nada melhor pra gente relembrar do que a participação dos meus amigos Fernando e Sorocaba cantando quase que a trilha do nosso programa. Com vocês, Isso é Churrasco. Isso é Churrasco. Isso é Churrasco. Isso é Churrasco. O cabelo vai estradando e jogando. E na grilha vai começar a fumaceira. Hoje é sucesso e não tem erro. A luta tá chegando. E a ceia já pode enganar. Abaixa o sol que agora eu vou tocar. A camiola no meu peito pode deixar comigo. Para com danzinhas que já chega ao fim de semana. Só pra fazer o que todo brasileiro ama. Cerveja, amigo, carne boa e você do lado. 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 Oh, oh, isso é Churrasco. Esse é o calor que deixa todo mundo alucinar. Oh, oh, isso é Churrasco. Cerveja, amigo, carne boa e você do lado. 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 Música Desde que o mundo é mundo A lidar com os outros é mais interessante E impressionante Tem vigilante 24 horas Na minha porta, no meu bloco Nas minhas fotos, na minha vida Tem gente botando meu logo no solo Tem gente inventando o fim do meu namoro E nem começou Isso o povo também inventou De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu vou quebrar Se eu pego mulher não presta Não pego, vou cancelar De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu vou quebrar Se eu pego mulher não presta Não pego, tô cancelado Desde que o mundo é mundo A vida dos outros é mais interessante E impressionante Tem vigilante 24 horas Nas minhas fotos, no meu bloco Na minha porta, na minha vida Tem gente botando meu nome no solo Tem gente inventando o fim do meu namoro Que nem começou Isso o povo também inventou De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrar Se eu pego mulher não presta Não pego, tô cancelado De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presta Não pego, tô cancelado Tô cancelado Obrigado Sorocaba Obrigado Sorocaba Fernando e Sorocaba deram um show Aqui no nosso Nagrelha Cunetão Voltamos com o nosso Nagrelha Cunetão Aqui direto da construção Do nosso novo estúdio E hoje estamos fazendo um programa Mega especial Relembrando histórias, acontecimentos Churrasco e muito mais Da nossa primeira temporada Agora eu vou mostrar pra vocês Um trecho muito emocionante Da nossa primeira temporada Que foi o testemunho Que foi a história Do meu amigo Ivan Moré Assiste aí O melhor churrasco É o churrasco de um cara Que não tá mais entre nós Fernandão Puxa Fernandão é um cara Que eu me aproximei muito A gente foi fazer um churrasco Uma vez no Araguaia O Fernandão assou uma carne Maravilhosa pra gente E você sabe que Eu vou te contar uma curiosidade aqui A tragédia que Que vitimou o Fernandão Você acredita que era Que eu tava no helicóptero? Sério? Que ele caiu Ele me convidou Pra aquele final de semana Pra eu estar com ele no Araguaia Porque tinha uma proximidade Muito grande Inclusive aquele helicóptero Que ele andou Que é um amigo nosso Em comum Que é do Beto O helicóptero caiu Aquele final de semana Era pra eu estar com ele Eu só não estive com ele Aquele final de semana Que eu não consegui uma folga Porque era véspera de Copa do Mundo Eu tava preparando Vários momentos Mas foi E o Fernandão Era um baita chosqueiro Caramba Enfim Goiano né É Eu fiquei aqui com a cabeça Trabalhando Porque é uma informação Que eu não sabia Eu falei pra você Ele chegou aqui Eu falei pra ele Cara eu te conheço muito bem Porque eu vejo muito tudo que você faz E eu não lembro de ter ouvido isso E minha mãe sempre fala algumas coisas Ela fala assim Se não é pra você estar lá Se não deu certo é porque não era pra você estar lá Não era pra você estar lá Então quando ele faleceu Deixou uma marca pra todo mundo Foi Mas ao mesmo tempo Eu lembrei da minha mãe falando pra mim Tipo assim ó Se não deu pra você estar lá Era porque não era pra você estar Deus não queria que você estivesse lá E por algum motivo Deus não quis que você estivesse lá Sabe o que é muito curioso? Eu vou te contar uma outra história que me veio aqui Na véspera da morte do Fernandão Que era a véspera da Copa do Mundo Eu fui fazer uma entrevista Exclusiva com o Neymar Para o Esporte Espetacular No Instituto Neymar E eu me lembro que eu peguei 10 camisas do Brasil Eu comprei 10 camisas do Brasil Oficiais E pedi para o Neymar autografar 10 E ele autografou 10 Colocou um abraço carinhoso do Neymar E eu falei Esse moleque vai explodir na Copa do Mundo Essas camisas tem um valor 5 camisas eu dei para instituições beneficentes Para fazer um leilão E 5 camisas eu dei para amigos E um dos amigos foi o Fernandão Eu dei para ele Ele tirou uma foto com a camisa No dia seguinte Me mandou a foto pelo Instagram Caramba E no dia seguinte ele sofreu a tragédia de helicóptero Caramba Olha que situação Assim Inusitada Inusitada Bom Para finalizar Você viralizou Todo mundo comentou muito sobre isso Sobre quando você acabou chorando No Globo Esporte Emocionado Vendo uma matéria Por conta da perda do seu pai E aí você acabou revelando que você é corintiano E por aí vai Então como é que você faz para separar a paixão do clube do trabalho E ao mesmo tempo você mantém viva a paixão pelo Corinthians Você acha que você mantém viva a paixão pelo teu pai? Que eu já vi você falando disso várias vezes Eu queria que você contasse para a gente Antes da gente ir para o break Depois do break a gente tem que fazer o bife e a parmejana Tem mais coisas para a gente fazer Tem um arroz caprichado Tem batatinha e por aí vai Foi uma situação que me pegou de surpresa Talvez a maior surpresa que eu tenha tido na minha jornada Dentro de TV Como comunicador de TV Porque a reportagem Quando aquela reportagem abriu o Globo Esporte Eu imaginei que seria algo comovente Que era a história de um pai Que estava com câncer Um pai palmeirense Que o filho era corintiano E tinha aberto mão de torcer para o Corinthians Temporariamente No período que o pai estivesse ao vivo Então se sujeitou Se disponibilizou a colocar uma camisa do Palmeiras Para ver o pai Feliz No estádio E quando eu vejo aquela reportagem E eu havia perdido meu pai Fazia pouco tempo Meses Cara Primeiro que eu pedi para o programa ser aberto com a reportagem E quando eu vi que eu estava me emocionando Eu falei Cara eu vou tocar a bola para o Caio Porque eu não quero chorar mais uma vez Porque Acredite Chorar de forma recorrente Como eu sou muito emotivo Era ruim para mim Eu não gostava Porque senão você fica com a pecha de Esse cara só chora Só chora É até chato Falei beleza Aí eu toquei a bola para o Caio Eu me emocionei Bonito né Caio Ele falou É bonito né E a gente que é pai né Ivan E a gente que tem nossos pais E até eu estava ao contrário Ele falou assim Você perdeu o seu E deu um toquinho A gente estava sentado No degrauzinho do estúdio Ele falou Você que perdeu o seu recentemente Aí quando ele falou Você que perdeu o seu recentemente Eu já estava Aí eu entrei em uma transe emocional Aí desmontou Desmontei E nessa Eu peguei Ele jogou a bola para mim Eu acabei falando Ah gente eu perdi meu pai Mas eu sou corinthiano E eu acabei falando Eu não lembro o que eu falei Eu só vi depois o que eu falei Hoje eu lembro porque eu assisti Sim Mas no momento presente Eu não sabia o que eu tinha falado Falando Depois disso Eu que tinha muita dificuldade De entrar em todos os estádios De torcidas que eram contra a Rede Globo Porque as torcidas tem uma resistência muito grande contra a Globo né Ah Globo, Globo isso, Globo aquilo Eu passei a ser respeitado em todos os estádios Então eu me lembro que eu fui logo na sequência Num estádio do Palmeiras E um monte de Palmeiras Aí você é gambá mas eu te respeito Porque o que você fez foi muito bonito Então ainda hoje Todos os torcedores Independentemente do time O cara que é apaixonado por futebol E viu esse dia Ele chega e fala assim Cara, sou Santista Sou palmeirense Sou São Paulino Ou sou corintiano E quando Eu queria te cumprimentar Porque aquele dia Eu chorei com você Porque eu também tenho uma história parecida Ou eu tenho alguém que me lembra isso Então Aquilo transformou a minha vida De certa forma Do ponto de vista de humanização Sabe né Tom? Mas não foge da raia Que eu ia saber essa história do funk Com o Ronaldo e Casa Grande Essa história é boa Depois do Ronaldinho Que é o rei do rolê aleatório Eu não consigo entender isso Olha que loucura Como é que foi essa história? Conta do... Ano de 2013 Eu tinha acabado de assumir O esporte espetacular E o Brasil foi campeão Na Copa das Confederações Você lembra? Certo Depois foi um fiat com a Copa do Mundo Infelizmente 7 a 1 7 a 1 é doido Bizarro Mas aí a expectativa é muito grande Neymar voando Aquela coisa toda Copa do Mundo realizada aqui no Brasil E como o Brasil foi campeão Na Copa das Confederações O Arnaldo Cesar Coelho Comentarista de Arbitragem Ele tem um apartamento Ele tem um apartamento muito legal Ali na Vieira Souto Em Ipanema E o Arnaldo organizou uma festa incrível Pra galera da TV Globo Assim Só pra fina flor Ele chamou De William Bonner pra cima Então William Bonner Ronaldo Fenômeno E chamou a galera Do vídeo A nota de... Eu não sabia que eu estaria nessa festa Mas eu fui chamado também E nessa Eu trombei com o Casas Eu já tinha uma amizade muito grande Com o Casas E o Casas chegou Ô meu Estamos aí O que você está? Eu falei Eu estou sozinho Então vou ficar junto aqui na festa Eu não estou afim de fazer social com ninguém E aí fica o meio de canto lá Eu e o Casas Cara, quando eu vi Teve uma roda em volta de mim O Bonner me pedindo imitação e tal E o Ronaldo também Eu já conhecia o Ronaldo E nessa o Ronaldo chegou pra falar assim Ó escuta aí Daqui a pouco a gente está indo pro funk Quer ir comigo? Foi mas que funk Ah vai ter um show aí Se quiser aí cola daqui a pouco em mim E eu peguei e cheguei pro Casas E ele falou assim Ô Casas Eu estou indo aí com o Ronaldo Pra um rolê Meu Que rolê que é? Eu falei É um rolê de música Não sei se é funk Vai ter um show lá na Vivo Rio E o Casas Meu, eu também vou Vê se eu posso ir Porque eu não quero ficar aqui E aí nessa E o Ronaldo falou Vamos, vamos, não vamos E aí na época Nós fomos pro show De um cara que estava explodindo No momento em 2003 Que era o tal de Naldo Benny Naldo Só que O pessoal hoje acha que ele nunca foi O cara foi um fenômeno Só que o mais curioso foi que Antes do show do Naldo Tinha uma menina que era pouco conhecida na época Que a gente foi acompanhar o show dela antes Mas ah não, vamos chegar só pro show do Naldo Porque é uma tal de Anitta A gente foi pro show do Naldo Ela estava abrindo o show Ela estava abrindo o show Abrindo o show do Naldo era a Anitta Aí fomos eu, o Casagrande e o Ronaldo A namorada do Ronaldo A filha do Arnaldo Nós cinco E a Fernanda Gentil também foi Com o namorado Fomos em sete ou oito Fui no carro com o Gordo E... As pessoas chamavam o Ronaldo de Gordo Dá tudo, mano Dá intimidade, né? Conhecer o cara na porta do banheiro Estrelando o cara a passar Pra falar Ô Ronaldo, eu sou muito seu fã Você ajuda muito Corinthians Agora eu chamo o cara de Gordo É, mas depois a gente começou a chamar ele de Gordo Dá de tudo, mano Não dá intimidade E na época, cara Tem uma foto, inclusive Eu, o Casagrande E o Ronaldo Fenômeno No funk Foi um dia muito aleatório, né? Imagina Que maluquice Imagina eu, o Fenômeno E... E casa no funk Continuando com o nosso programa mega especial Uma receita que fez muito sucesso Foi a nossa abóbora cabotchan Com azeite de carvão Recheada com queijos E um flat iron maravilhoso Que eu fiz pro meu amigo Igor 3K Do Flow Podcast Ó, de verdade Essa receita aí Se você não fez ainda Presta atenção Porque tem que estar no seu próximo churrasco Ficou incrível demais Assiste aí Flat iron ou aguil pra você A intradinha... Isso aqui é criminoso, hein, cara É, né? Isso é criminoso, cara Eu lembro que você comia isso daqui Falei assim, nossa, mas que carne é essa, carne é essa É porque eu nunca tinha comido isso Foi a primeira vez Quando você levou lá pra mim Porque... É... É muito diferente do que... De uma picanha, por exemplo Sim, sim Inacreditável isso aqui, cara E mais tarde eu vou explicar pro pessoal de casa O que é o flat iron, né? Que, pô... Pegaram uma paleta e colocaram o nome em inglês Também, não deixa de ser mentira Mas tem um porquê, né? Um cientista foi lá, trabalhou toda ela Nossa Senhora, olha esse marmoreio aqui A gente tá com uma carne de aguil aqui, ó Vem aqui, bolinha Bem pertinho pro pessoal ver Porque a gente fala muito de marmoreio O que é esse marmoreio? É essa gordura entremeada na carne Quando a gente coloca essa carne lá na grelha Essa gordurinha derrete Fica um sabor... Isso é uma maldade, cara Maravilhoso Vou começar fazendo a nossa entradinha Nosso franguinho Pegar leve que você tá de dieta Mas depois... Tô pior que eu tô de dieta mesmo, cara A gente sabe de tudo, cara Deixa eu explicar o que que é o corte rapidinho Aqui pro pessoal de casa A gente tem aqui... Eu vou aqui pro lado direito Ou pro lado... Direito de quem tá assistindo Ou esquerdo Esquerdo de quem tá assistindo Explicar o que que é esse corte Aqui a gente tem um flat iron De o aguil O aguil é a raça do boi Que a gente faz esse corte aqui Então é a raça de boi japonesa Que é produzida no Brasil Hoje em dia Não é aquele preço tão absurdo Quanto produzido no Japão É uma carne especial Tem um valor um pouco mais agregado Mas não é aquela carne acima de mil reais Como a gente vê na internet E esse corte aqui em específico É o flat iron Esse corte aqui Nada mais é do que o ombro do boi Ou seja É um corte retirado da paleta do animal Daqui do ombro do boi E um cientista foi lá e tirou todas as fibras dessa carne E aí ficou um corte Mais ou menos igual a esse aqui Com uma fibra no meio Ele foi lá e tirou a fibra de dentro Quando ele tirou a fibra de dentro Toda a estrutura dessa carne ficou solta E essa carne Isso deve ser uma manteiga É uma manteiga pura Ela é muito macia e muito saborosa Então se você ainda não conheceu o flat iron Seja um flat iron de ângulo Seja um flat iron de aguil O flat iron que você tiver a oportunidade de comprar Experimente esse corte Que ele tem a mesma maciez praticamente De um filé nenhum Porém muito mais saboroso Vale a pena E eu vou mandar esse aqui Lá pra braço A bolinha Vem comigo aqui Vamos botar o pessoal pra escutar o cheiro Escuta o cheiro Bom Fica à vontade Que eu sei que o cheiro tá bom Vamos ver se o sabor também está Gostou? Maldade comigo né Maldade 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 Tá linda também né Tá bonita né Você vê essa crostinha que a gente tem aqui né Esse dourado Esse dourado aqui É o que traz mais sabor ainda pra nossa vida Ó Aqui eu tô com três peças O que que eu fiz aqui? Ah Essas três estão mais fininhas Então elas já estão prontas A que tá mais alta Eu deixei aqui no segundo andar da churrasqueira Essa daqui ela vai demorar um pouco mais pra chegar Não tem problema Depois que a gente terminar de gravar A nossa equipe de produção vai comer o Flat Charon hoje Carinha dele ali Ele tá passando Ó Você não tá sentindo esse aroma meu amigo Bom Cariçalha da grelha Descanse em paz Só pra ficar aqui registrado Não tem treta com os meninos Tem? Olha não tem uma treta Tem uma certa magoazinha de alguma situação É no máximo No máximo Por quê? E é da minha parte assim Legal Eu tenho Eu tenho que aprender a me livrar dessas coisas Entendeu? Mas Eu sou muito amigo De seu amigo Eu gosto muito deles também Sou muito amigo deles E aí a gente sempre tá com um Tá com o outro Puts não vou falar Não pode falar Mas uma coisa que eu te falo Eu nunca vi Nunca vi Você falar mal deles Ou eles falarem mal de vocês Acredito que entre vocês Pode ter tido Ah a gente já fez assim Dizer que a gente nunca fez é mentira Tipo no pessoalmente Eu lembro daquelas paradas de internet Na internet Cada um fala o que quer Mas assim Quando a gente tá aqui Eu falo assim Pô o Igor tal Não sei que lá Eles nunca falaram mal E vice versa É Especialmente assim Quando eu sei que outras pessoas vão assistir E tudo mais É Não acho elegante Sim Falar É Até detalhes Por exemplo Eu não queria Assim Você percebeu que eu relutei em dizer Pô de pá começou lá É Fizeram acho que 36 episódios lá Alguns meses Mas Junto Nesse ecossistema Que foram surgindo novos programas e tal A gente percebeu que Sem contar uns outros Que a gente ajudou mesmo Sabe assim Cara é melhor se você fizer assim É melhor se você fizer assado Porque a gente já tentou de outro jeito E não deu certo e tal O YouTube muda muito Mas nessa época Tinha um método muito claro De como se fazer a parada Que deu certo pra gente né E aí a gente Começou a identificar uns espaços No Nesse mercado Que tava se criando Não era Ainda não era um mercado Ela não tinha Você tava iniciando uma parada É E aí Por exemplo Fizemos o Vênus Que é um É como se fosse um flow Com a crise que aí é É Só que com a visão de mundo de mulheres Legal E a gente foi Tentando chegar Ou criar Amplificar vozes em lugares Que não tinha ninguém fazendo Então Teve o da Cris Tem o Acho que o segundo Que surge é o Prosa Guiada Que é o da Eme White Que é um papo mais 18 Sim É Teve o Tem o Ciência Sem Fim Que é o do Sérgio Sacani Basicamente pra falar sobre ciência Teve Aí tem o Noar Que é um programa que É De dois pessoas pretas É Tem o Amplifica Que é um programa de música Esses aí Esses aí Eu não tô falando da ordem cronológica Porque talvez eu não lembre Da ordem cronológica É Tem o Averso Que é lá no Capão Redondo Que apresentou o Ferretti Pra... Pô esse projeto é bem legal Quero que você fale um pouquinho depois Porque a... Até eu lembro que quando... Quando rolou o cancelamento Aham É... Uma das coisas que mais te doeu Foi esse projeto do Capão Redondo Sim, cara Conta pra gente um pouquinho melhor Que eu sei que você tem um carinho Um apreço muito grande Pra esse projeto Cara, é um... É um estúdio que a gente fez lá no Capão Redondo É... Em frente... Não é em frente Na verdade ele é em cima De uma casa muito alta Então ele fica muito alto No... No... No meio da... Da favela lá do Jangadeiro Legal E o Ferréz apresenta É um programa que a ideia dele é amplificar umas vozes Que geralmente não tem ninguém prestando muita atenção Que não são ouvidas É Mas também é um... É uma maneira do... De... De levar as... Por exemplo É muito legal quando vai um político lá Porque ele... De fato Ele entra dentro da favela E ele vê a realidade ali de perto, sabe? Só que aí? E não é pra pedir voto É outra... É pra fazer outra coisa É pra participar de um programa e tal E ouvir do Ferréz As histórias de verdade do pessoal É E o Ferréz tá lá no dia a dia Ele é um cara que... Que é politicamente engajado e tudo mais E é um... É sempre um papo assim muito contundente, sabe? Saquei Porque, pô... O Ferréz não tem que ficar... Lambendo ninguém Lambendo ninguém, né? Então é muito maneiro quando vão lá... Quando vão lá os políticos e tal Porque fica uma atmosfera assim... Dos caras entenderem... Ver a realidade da coisa Eu gosto muito desse projeto, cara Porque... Não... É... Primeiro que é num lugar que as pessoas... Obrigado, Douglas As outras... Por exemplo, uma TV geralmente não faz... Não faz... Não faria um estúdio lá Porque dá menos mídia que em outros lugares, por exemplo, sabe? Não tô dizendo que outros lugares, outras favelas e tal Não tenham necessidade mas lá é mais esquecido, sabe? Então, acontecer lá, cara, é que tem um pouquinho de sadismo também em fazer o cara ir até lá, sabe? Eu acho importante, que nem o Flo fica na Zona Leste. Quando vai o presidente do Brasil, ele vai lá na Zona Leste de São Paulo. Eu acho que isso é sensacional, velho. Ah, por que tu não fica na Zona Sul? Porque eu quero que o cara vá lá na Zona Leste, pô. Saquei. Que nem o Alberto Justi, quando foi lá, foi engraçado que ele falou Cara, eu nunca dirigi tanto tempo pra ir em lugar nenhum na minha vida. Nosso primeiro programa musical foi com meus amigos Henrique e Diego. Rapaz, eu e o Douglas curtimos muito aquele dia. Douglas soltou a voz, achou que era o terceiro integrante da dupla. Assiste aí. Mas sabe que o Douglas canta também? Hoje ele vai soltar. Já começa. Já é o seguinte, eu vou abrir o espetinho aqui, vou colocar ela na brasa, ao som de Douglas, porque a gente puxa a moto aí com eles. E não deixa pegar o celular, é porque tá traindo. E tá mentindo, alguma coisa tem. Se não deixa pegar o celular, é porque tá devendo. Eu descobri a senha do seu celular e machucando tudo que eu vi. Eu cuido a sua página e no seu WhatsApp, fiz suas mensagens todas. Agora eu entendi o seu desespero, até no banheiro. Levo o celular, diz que se eu tô do lado. Diz que está descarregado, ou que esqueceu o carregador. Se não deixa pegar o celular, é porque tá traindo. E tá mentindo, e tá mentindo, alguma coisa tem. Se não deixa pegar o celular, é porque tá devendo. E cantando de pau por pau. E ele sabe mesmo, ele é tão cara. Sabe mais? Eu não duvido que eu sou um cara certo, pois quando eu estou no corpo perto, elas não param de me olhar. Suas amigas, as que é comigo ficaram, de certo já te avisaram, que eu vou te conquistar. Hoje eu te levo pra um lugarzinho escondido, te falo no pé doído e te faço arrepiar. Só tem um jeito de saber se estou mentindo, ouça que eu tô lhe pedindo. Vem me experimentar, experimentar, experimentar. Se me provar, você não aguenta, vai querer mais, vai pedir me deslouquecer. Experimenta, experimenta. Vai ter que pagar pra ver. Em vez de você ficar pensando nele, com ele. Em vez de você viver chorando por ele. E pensa em mim, chore por mim, e liga pra mim, não, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele. Não chore por ele. Se lembre que eu, há muito tempo, eu te amo, te amo, te amo, te amo. Eu quero fazer você feliz. E vamos pegar o primeiro avião Sêneca, com destino a felicidade, a felicidade. E abraço e o sim. Pra mim e a você. Nossa empresa. Vem me, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Vem sem mim, chore por mim, não, não liga pra ele. Pra ele. Não chore por ele. Abraço ao Guimei, meu amigo. E vai ver que o frio é maior Quando eu não for mais seu cobertor E nem ouvi minha voz dizer Já é hora, acorda, amor Ainda é tempo pra nós Seu lugar é aqui Nem passou, nem vai passar Quando a gente ama é assim Brinda, separa, quebra a cara E volta a ver Que sem outra vida É tão sem graça Me ligue agora Tô te esperando Vou te contar o que eu tô imaginando E suíte catorce Banheira de espuma Nós dois se amando e a lua O testemunha Jantar muito bela E champanhe com cereja A vida inteira o nosso amor De sobremesa A vida inteira o nosso amor Aqui é onde vai ser o bar do nosso programa A gente também teve momentos muito engraçados aqui Inclusive, tem a história do meu irmão Renato Albani Que foi parar lá em Palmas com o Henrique Juliano Ele achou que ia fazer um churrasco logo ali E foi parar do outro lado do Brasil Ou no meio do Brasil Não sei, sei que Renato Albani Palmas pra você Bora dar uma risada Assiste aí Renato Albani Contando a história do churrasco Henrique Juliano Pra quem me pergunta A galera pergunta se essa história é real Cara, é real Essa história é real Eu fui inclusive Fui no The Noite A gente botou as fotos lá Que tem foto desse dia Pô, o Henrique Juliano Os caras me mandaram mensagem Falando O Juliano mandou Mano, eu assisto seus vídeos Cara, que maneiro, né E eu nunca tinha ido Num show deles Real assim E aí Por um acaso Eu tava indo num festival Lá com os amigos Um festival sertanejo e tal E aí Aí eu vi que eles estavam Aí eu mandei Ó, eu vou tá Aí, pô, então vamos conhecer Eu falei Vamos Quer dizer Ele já tinha ido no meu show Ele falou Vamos se ver no camarim Eu falei Pô, que massa Fui lá no camarim Quando eu cheguei Eles chegaram e ligaram Vem aqui Vem aqui Me buscaram pro camarim E tal Tô eu no camarim Eles Depois o que você vai fazer daqui Falei, nada, pô Tô numa balada Vocês tem algo pra me oferecer? Eu falei Bicho, vamos fazer um churrasco lá em casa Pô, eu amo churrasco É, eu sei Quantas vezes você me convidou pra ir Se eu neguei Cara, vambora Aí eles Então, beleza Eu falei Mas eu, pô Eu não sabia Eu sou desligado às vezes Pra as pessoas Eu não sabia que os caras eram casados Não sabia que tinha Não sabia nada Aí eu falei Churrasco? Então, tipo Depois da festa Eles vão levar uma mulherada Falei, posso levar gente? Eles, cara Não muita gente Falei, duas mulheres Pode levar? Pode Eu falei Pô, ainda vou levar as mulheres pros caras ainda Cara, estourei Os caras vão ficar meu fã Chegou lá Show E eles gritando Meu nome É Lobânio É, eu sou o melhor amigo da dupla É legal quando tem uma dupla no palco lá E fica te ligando É O Murilo Rupi Rodrigo Jorge Henrique Rodrigo Eles fazem isso Um abraço pro Netão Aqui meu parceiro Fernando Fernando de Sorocaba Me bota no palco Aí eu Palmas pro Netão Você fica grandão Você fica gigante Pessoal fã Você vai esses caras E aí Você é grandão Aí acabou o show Acabou o show Ele mandou Corre pra cá Que a gente tem que ir embora rápido Aí eu Tinha lá Tava com um monte de amigo Com as meninas Eu falei Vamos embora pro churrasco Aí vamos Então vamos Cadê? Você leva a sua amiga Então vamos Aí fomos correndo Chegamos lá Eles vamos lá Vamos lá Aí eles indo pra Havan Eu falei Mas cadê? Vocês não vão beber nada? Como é que vai funcionar isso aí? Eles não Eu falei Não Eu fui no camarim Não Nós vamos pegar umas bebidas Peraí Pelo amor de Deus Eu fui no camarim Não, não Tô de boa E eu e as meninas Bebendo Em festa Aí a gente indo E eu não chegava Falei Cara, onde é que vocês moram? Aí eles começaram a rir Aí eu Pô, será que é longe? Deve ser longe, cara Mas eu não imaginava o quão longe Falei Deve ser longe Aí foi indo Foi indo Foi indo pro lado ali Jundiaí e tal O show era em São Paulo São Paulo Já tava indo pra Jundiaí É Aí eu Pô, esses caras moram em Jundiaí Mas beleza Depois pede um aplicativo Alguma coisa Se vira Se vira pra chegar em casa Chegamos num hangar Aí o cara Vai se num hangar O churrasco Estouramos Os caras são chiques demais Que isso mesmo Vai chegar ali Aí os caras Não, pô, vambora Entra aí no avião Que a gente vai pra Palmas Eu falei Não, que Palmas A gente mora em Palmas Falei, cara Como é que você não avisa? Ele, pô, achei que você sabia Falei, não Como que eu sabia? Aí as mulheres, não Falei, cara Mas vamos Porque vai ser o churrasco da vida O Henrique Juliano Se ele tá indo pra Palmas É porque lá já tá pronto tudo Cara, fomos Três horas de avião Eles dormindo E eu beber na cerveja Fui na frente do avião Que é o próprio Juliano Que pilota Nossa Ele é piloto Brabo Pousa Isso aí é uma coisa incrível também Ele pousa no quintal de casa Quintal Pousou E tinha outro avião lá já Menor Eu falei Você tem dois aviões Um é pra pescar Falei Nem vários eu tenho pra pescar Os caras tem avião Você vê Olha o nível dos malandros Pousou Descemos Abrimos a porta Aí eu Ninguém na casa Eu Uai Vai chegar a galera Já era de dia Oito horas da manhã já Cara Começou a acordar a esposa Com criança de colo Mãe Pai E eu com duas meninas lá De short Bota E as mulheres de rímel Aí eu ia em um churrasco Ele disse Não, nós vamos fazer mais à tarde Aí eu falei pras meninas Eles vão fazer mais à tarde Elas não A gente quer ir embora Aí eu Elas querem ir embora Aí eles Manda ir embora Eu falei Não, não pode mandar ir embora Como é que eu vou fazer Não, não estão ali Que eu peço um aplicativo Eles Cara, não A gente só vai pra São Paulo Segundo Eu Não, isso era sexta Eu falei Vocês estão doidos Eles Você que falou Que queria vir Eu falei Não, cara Imagina Eu fiquei lá duas horas E aí ele falou Eu te levo no aeroporto Pra vocês voltarem Eu fiquei mais tempo Eu fiquei seis horas voando E duas horas em Palmas E não tem Eu não comi um pedaço de carne Nunca me achou Nada De carne De nenhum jeito Não comi nada E as meninas devem ter ficado bravas com você Nunca mais falaram comigo Essas meninas Nunca mais É verdade Eu imagino É óbvio E agora é bom que não fale mesmo Que você está É uma outra fase Agora, pelo amor de Deus Não me chama não Você não vai me dar problema No nosso Na Grelha com o Netão Também teve doce Teve sobremesa E ó A sobremesa que eu fiz Pro meu amigo Danilo Gentili Foi diferenciada Foi o nosso primeiro programa E tá fazendo sucesso Até hoje Então Se você não assistiu Confere aí Uma panqueca recheada De doce de leite Bacon crocante Caramelizada com açúcar A gente já fez A nossa massa da panqueca aqui E vai estar no Instagram Do nosso programa No Instagram Arroba Arroba Na Grelha Com o Netão Então Vai lá que você pega A receita da panqueca É aquela receita tradicional Que todo mundo sabe Mas se por acaso Você não sabe Sai lá no nosso Instagram E lá você também vai conferir Tudo que a gente faz por aqui Então Vai lá E não deixa de seguir O Arroba Na Grelha Com o Netão Aqui bem simples Peguei um óleozinho Lubrifiquei essa panela já E agora Danilo Você faz panqueca em casa? Faço Dizem que a primeira sempre queima É Então eu vou deixar a primeira Para você Para não passar vergonha A primeira sempre queima Mas essa aqui É panqueca doce Ou é panqueca normalzão? A massa da panqueca É normal É a normal É a padrão Duas xícaras de leite Duas xícaras de farinha Três ovos E uma pitada de sal Você põe um pouquinho De bicarbonato É bom também Porque ela fica Mais fofinha Sabia? Ah é? É Eu ponho a essência de baunilha Quando eu faço minhas panquecas Eu gosto de fazer a panqueca Bem fininha Então Para mim já está bom É crepe Não é panqueca É porque quanto menos massa Mais recheio Aí tudo bem Aí tudo bem Concordou comigo? Você consegue fazer assim? Ah vamos tentar? Deixa a cela descolar Boa Você consegue? Não Mas gente Vamos tentar Eu nunca tentei Deixa eu te explicar como é que faz Porque na minha casa Eu não tento Porque depois eu vou ter que limpar Mas aqui eu tenho Vou explicar como é que faz E você tenta Ó Você vai puxar aqui Quando você vê que ela está soltando Ó Soltando Está vendo? Soltou Aí você começa a balançar aqui E o movimento é Vai para frente E dobra a munheca Pera aí Deixa eu ver se já está soltinha Estou te passando o movimento ainda Soltou Ó Mão para frente E dobra a munheca para cima Não está errado Contrário 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 Vira a mão para baixo Quebra a munheca É Eu não tenho experiência Eu não tenho experiência em quebrar a munheca aqui Isso Vai Ai 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 Tá Se empolgou Yeah Vem Então foi mal Velho Rufem os tambores Mas você não está segurando igual ao virado Você estava segurando assim Ah é Eu falei para você Segura assim E aí você vai lá na frente e volta Vai lá Cadê Porra Porra Mas não subiu muito alto Você quer complicar Ah É legal para subir altão A próxima tenta jogar mais alto Tá bom Doutor O que você está achando da nossa estreia aqui na RedeTV Eu estou meio... Tá meio o quê? Estou meio nervoso Ela acha que não é só você Tá dando tudo certo Tá dando tudo bem Tá dando tudo certo, cara Eu não é tão errou a panqueca ali Se você reparou Eu vi que você Ele errou o ponto Você lançou melhor do que ele Obrigado, irmão É isso aí É isso aí, irmão Você trabalha comigo Não com ele É assim que faz Lembra daquele ditado Se for para ficar do lado de alguém Fica do lado de quem me paga? É isso Mas vai pagar mais? Não Estou quase percadinho Bom, chegou a hora De eu tentar jogar mais alto Que o Danilo Vamos lá Três Conta aí, Douglas Fora Três Dois Um Que isso Porra É, agora É comigo, pai Agora eu vou montar de lado Alô, você vai ter que jogar mais alto Tá Você tá botando pilha Vai E sem desperdiçar panqueca Vai Essa foi de fio Terminar panquequinha aqui Enquanto isso Você senta lá Você senta lá Aqui? Toma uma Vou colocar você na mesa Senta lá Toma uma aguinha Termina panqueca Que eu já vou lá Vai lá Panquequinhas já estão fritas E eu vou rechear elas com doce de leite E bacon crocante Panquequinha bem fininha Capricha no doce de leite Farofa de bacon crocante por dentro Crocante por dentro E ainda depois vem o crocante por fora Colocar aqui um pouco de açúcar E em homenagem a todos os meus amigos churrasqueiros Que fazem eventos de churrasco Aos argentinos que fazem essa panqueca de doce de leite A gente vai caramelizar esse açúcar Bem fechadinho aqui comigo E aquele toque especial Essa daqui eu vou colocar um pouco mais de bacon Que eu não botei por dentro Se o Danilo quiser pegar um pouquinho mais leve hoje E as outras é só Aquele toque especial Aurora Premium E não foi só sertanejo que teve de música Aqui no nosso Narinha com Netão Tivemos também samba com os meus amigos Do inimigos da HP Quer saber? Toca um samba aí que hoje eu vou me apaixonar Agora pra fechar esse chave de ouro Toca um samba aí que hoje eu vou me apaixonar Por isso eu não tava legal Os meus amigos só queriam levantar o meu astral E bola pra frente, cabeça eguida Tudo bem, isso é normal Um desamor não pode ser fatal Canta, canta Mãe, eu vou no show do inimigos, mãe Não quero mais saber de nada, não Sei que nem tudo é desilusão Mãe, eu vou no show do inimigos, mãe Não quero mais saber de nada, não Só quero paz e amor no coração Tivemos também samba aí que hoje eu vou me apaixonar O quê? Hoje eu só quero é beijar, beijar, beijar A depré então, eu vou jogar pra lá Hoje eu só quero é beijar, beijar, beijar Tocam samba aí que eu vou, eu vou me apaixonar Hoje eu só quero é beijar, beijar, beijar A depré então, eu vou jogar pra lá Hoje eu só quero é beijar, beijar, beijar você Lá, 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 eu vou beijar você Lá, 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 eu vou beijar você Não, eu não sei mais o que fazer pra te encontrar O que tem de mais eu e você pode rolar São seus olhos, sua boca, o teu cheiro na minha roupa São lembranças, bons momentos, paixão que ficou no ar Como eu queria pelo menos te ver de longe Como eu queria pelo menos te ter, ó Oberto, você passou na minha vida e me deixou Saudade, me tive tempo de provar o seu amor E fiquei na verdade Saudade, me tive tempo de provar o seu amor E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto